Nos reunimos nesta esplanada para celebrarmos a primeira noite do trido preparatório para a grande festa de Nossa Senhora Aparecida. Maria é peregrina da fé. No Evangelho de Lucas, Isabel é quem nos chama a atenção para sua fé e pronuncia em relação a ela a primeira bem-aventurança do Evangelho. Feliz daquela que acreditou. Esta expressão é como que uma chave que nos abre o acesso à realidade íntima de Maria. Assim como ela, cada um de nós presente neste santuário, cada pessoa que nos acompanha pelo Web TV e a Rádio Bom Jesus AM, somos chamados a fazer nosso caminho de fé. Com Maria, a Mãe Aparecida, caminhemos ao encontro do Senhor. Ele nos aponta o caminho que nos leva ao Seu amado Filho, o Bom Jesus. Com muita alegria, vamos dar início à nossa celebração com o Canto de Entrada. Venho cantar meu canto cheio de amor e vida Venho louvar aquela que chamo Senhora de Aparecida Venho louvar Maria, Mãe do meu Salvador Venho louvar a Virgem de Cor, Morena por seu amor Venho louvar a Virgem de Cor, Morena por seu amor Venho louvar a Virgem de Cor, Morena por seu amor Venho louvar a Virgem de Cor, Morena por seu amor Quero lembrar os fatos que aconteceram naquele dia Quando por entre as redes aquela imagem aparecia Vendo surgir das águas a tosca imagem de cura, amor Agradecendo o salvo, o salvo, o salvo Quero lembrar os fatos que aconteceram naquele dia Quando por entre as redes aquela imagem aparecia Vendo surgir das águas a tosca imagem de negra flor Agradecendo a todas a mãe de Cristo por tanto amor Agradecendo a todas a mãe de Cristo por tanto amor Venho cantar meu canto cheio de amor e vida Venho louvar aquela quem chamo senhora de aparecida Venho louvar Maria, mãe do libertador Venho louvar a virgem de cor, morena com muito amor Venho louvar a virgem de cor, morena com meu amor Quero entender o culto que começou desde aquele dia Muitos não compreendem dizendo serão uma idolatria Mas nesse simbolismo daquela imagem de cor, morena com muito amor Chega-se com Maria no santuário do Salvador Chega-se com Maria no santuário do Salvador Venha cantar meu canto cheio de amor e vida Venho louvar aquela quem chamo senhora de aparecida Venho louvar Maria, mãe do libertador Venho louvar a virgem de cor, morena com seu amor Venho louvar a virgem de cor, morena com seu amor Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo Para sempre seja louvado Boa noite para todos e todas Obrigado pela sua presença Nós queremos saudar e acolher cada romeiro, romeira, lapense, rádio ouvinte e internauta Aqueles que em suas casas participam conosco através da WebTV Bom Jesus Quero acolher também, nessa noite, os pescadores e trabalhadores rurais Que foram convidados para estar aqui conosco E rezar conosco essa primeira noite do trídeo preparatório da festa de Nossa Senhora Aparecida Quero acolher também a Pilar Mônica aqui presente E o Tepi Lapense Que veio animando a procissão Conduzindo para cá os trabalhadores rurais e os pescadores E quero acolher, nessa noite, também, meu confrade, missionário redentorista O padre Rosivaldo Que trabalhou aqui durante muitos anos Na Rádio Bom Jesus, de modo particular, e na paróquia E que, nesses dias, vai nos ajudar a refletir Nesse trídeo preparatório da festa de Nossa Senhora Aparecida Vamos nos acolher a todos com uma calorosa salva de palmas Padre Rosivaldo, bem-vindo Então eu passo a presidência dessa celebração para você Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo Para sempre seja louvado em Nossa Mãe Maria Santíssima Que alegria estar aqui em Bom Jesus da Lapa E alegria de estar como Romeiro E assim como todos vocês que vieram aqui Para saudar o Bom Jesus E, de uma maneira especial, nesses dias, saudar a Nossa Mãe Que leva o nome de Solidade Mas é a mesma de Aparecida Então, sinto-me emocionado Acolhido pelas palavras do nosso reitor Padre Roque E eu quero, assim, dizer que vamos Nessa uma hora que vamos passar juntos Mergulhar na profundidade do Bom Jesus E de Nossa Senhora O tema de hoje é Maria Peregrina da Fé Então, sejam todos bem-vindos E vamos agora chamar em nosso corpo Em nossa mente Em nossa alma Que sejam tomados pela presença Da Santíssima Trindade Em nome do Espírito Santo Em nome do Filho Em nome do Espírito Santo Estamos aqui Em nome do Mar Em nome do Espírito Santo Vibrantes para louvar Para louvar e agradecer Vem dizer e adorar Estamos aqui, Senhor Em nome do Espírito Santo Em nome do Espírito Santo Em nome do Espírito Santo Estejam convosco Bendito seja Deus Em nome do Espírito Santo A imagem de Nossa Senhora Aparecida Cantando Em nome do Espírito Santo Em nome do Espírito Santo Em nome do Espírito Santo Junto a Deus Pai, livrai-o dos maus e das dores E todo homem caminhe, tocado pela fé Esteja quando estiver, para abençoar em nossas casas As águas, as matas, o pão nosso, a luz de toda manhã O amor sobre o ódio, iluminai a cabeça dos homens Te pedimos agora, e que o bem aconteça Nossa Senhora Ó Virgem Santa, rogai por nós pecadores Junto a Deus Pai, livrai-nos do maus e das dores E todo homem caminhe, tocado pela fé Crendo na graça divina, esteja onde estiver A abençoar em nossas águas, as águas, a matas, o pão nosso E desde toda manhã, o amor sobre o ódio Iluminai a cabeça dos homens Te pedimos agora, e que o bem aconteça Nossa Senhora A abençoar em nossas águas, as matas, o pão nosso A abençoar em nossas casas, as matas, o pão nosso A luz de toda manhã, o amor sobre o ódio Iluminai a cabeça dos homens Te pedimos agora, e que o bem aconteça Nossa Senhora Já com a presença dessa visita ilustre Que vem abrilhantar a nossa noite de hoje A imagem de Nossa Senhora Aparecida Paremos um instante Eu peço silêncio na praça Antes de nós mergulharmos em algo tão profundo Como o momento divino deste Deus é limpo, Deus é puro E ao dirigir-nos a Ele Devemos ter uma atitude de respeito Vamos pedir perdão a Deus Pelos nossos erros Pelas nossas misérias humanas Ó Pai, aceita o nosso pedido E alimenta na mente de cada um de nós agora A humildade de reconhecer Que não é somente os outros que erram Nós também erramos O que pesa em nossa consciência? Estamos nos preparando para a festa de Nossa Senhora A Padroeira do Brasil Faremos agora, antes do canto Um instante em silêncio E nesse silêncio Vamos ser sinceros com nós mesmos E vamos lembrar dos erros Que nós andamos cometendo Ou ofendendo alguém Ou diretamente nos atos que Prejudicam-nos diante de Deus Em silêncio Faça um exame de consciência As lembranças que estão vindo em nossa mente Tenho certeza que não vem por acaso É o próprio Deus Que faz nos lembrar Para tomarmos novas atitudes De mudança, de comportamento As mãos estendidas Nós estendemos neste momento Como filhos carentes A pedir ajuda A misericórdia de Deus Braços aos céus, ao alto E peçamos com respeito Com sinceridade Senhor tem de piedade de nós Senhor tem de piedade de nós Cristo tem de piedade de nós Cristo tem de piedade de nós Senhor tem de piedade de nós Senhor tem de piedade de nós Deus, acabamos de confessar Nossas fraquezas Nossas misérias humanas Nós estamos arrependidos Ó Deus E queremos sair daqui em paz com a nossa consciência Tenha compaixão de nós Perdoe os nossos pecados Abençoa a nossa noite O nosso trido de Nossa Senhora E nos conduza A vida eterna Amém Quem se sente perdoado por Deus Levanta o braço aí por favor Isso é graça Isso é bênção de Deus Vamos entoar o hino de louvor Agradecendo ao Pai Filho e Espírito Para nos fazermos agora em paz Com a nossa consciência Cantemos com alegria Mais forte a nossa voz Mais animados Mais alto um pouco Glória Ao Pai Criador E ao Filho Redentor E ao Espírito Glória Ao Pai Criador Ao Filho Redentor dos homens E ao Espírito de amor Demos sempre Glória Ao Espírito de amor Demos sempre Glória Perdendo os nossos braços Glória Glória Ao Pai Criador E ao Filho Redentor E ao Espírito Glória Ao Pai Criador E ao Filho Redentor E ao Espírito Glória Oremos Deus Pai de misericórdia Vosso Filho pregado na cruz Nos deu por mãe a sua mãe Pela intercessão amorosa Da Virgem Maria Fazer que a vossa igreja Se torne cada vez mais fecunda E se alegre pela santidade De seus filhos e filhas Atraindo para o seu convívio As famílias de todos os povos Por nosso Senhor Jesus Cristo Vosso Filho Na unidade do Espírito Santo Amém A bem-aventurada Virgem Maria Continua a preceder o povo de Deus A sua excepcional peregrinação da fé Representa um ponto de referência constante Para a igreja Para as comunidades Para os povos e para as nações E em certo sentido Para toda a humanidade Vamos com muita alegria Acolher a palavra de Deus Que vem chegando ao nosso meio Viva Mãe de Deus Mãe de Deus Mãe de Deus Virgem Santa Virgem Bela Mãe amável Mãe querida Amparai-nos Socorre-nos Ao Senhor Aparecida Viva Mãe de Deus Mãe de Deus Amém Sem pecado concebida, Sem virgem maculada, A senhora aparecida. Com muita atenção, escutemos as leituras da liturgia desta noite. Leitura da profecia de Jonas. Este desfecho causou em Jonas profunda mágoa e irritação. Orou então ao Senhor, dizendo, Peço-te, ouça, Senhor. Não era isto que eu receava, quando ainda estava em minha terra? Por isso, antecipei-me, fugindo para Tarsis. Sabes que é um Deus benigno e misericordioso, paciente e cheio de bondade, e que facilmente perdoas a punição. E agora, Senhor, peço que me tires a minha vida. Para mim, é melhor morrer do que viver. Disse o Senhor. Achas que tem boas razões para ir a arte? Jonas saiu da cidade e estabeleceu-se na parte oriental, e ali fez para si uma cabana onde repousava a sombra e o veio o que ia acontecer à cidade. O Senhor Deus fez nascer uma era que cresceu sobre a cabana para dar sombra à cabeça de Jonas e abrandar seu aborrecimento. E Jonas alegrou-se grandemente por causa da era. Mas, ao raiar do dia seguinte, Deus determinou que um verme atacasse a era e ela secou. Quando o sol se levantou, mandou Deus do Oriente um vento quente e o sol bateu forte sobre a cabeça de Jonas, que se sentiu desfalecer. Teve vontade de morrer e disse, Para mim, é melhor morrer do que viver. Disse Deus a Jonas. Achas que tem boas razões para ir a arte por esta era? Sim, respondeu ele. Tenho razão até para morrer de raiva. O Senhor replicou-lhe. Tu sofres por causa desta planta que não te custou o trabalho e não fizeste crescer que nasceu numa noite e na outra morreu. E eu não haveria de salvar esta grande cidade de Nínive em que vivem 120 mil seres humanos que não sabem distinguir a mão direita da esquerda e um grande número de animais. Palavra do Senhor. Oh Senhor, sois amor, paciência e perdão Ó Senhor, sois amor, paciência e perdão Piedade de mim, ó Senhor Porque clamo por vós todo dia Animai, alegrai, vosso servo Pois nem após eu elevo a minha alma Ó Senhor, sois amor, paciência e perdão Ó Senhor, vós sois bom e clemente Sois perdão para quem vos invoca Escutar, escutai, ó Senhor, minha prece O lamento da minha oração Ó Senhor, sois amor, paciência e perdão As nações que criastes virão Adorar e louvar vosso nome Sois tão grande e fazeis maravilhas Vós somente sois Deus e Senhor Ó Senhor, sois amor, paciência e perdão Ó Senhor, sois amor, paciência e perdão Com muita alegria, aclamemos o Santo Evangelho cantando Aleluia, 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 aleluia Recebeste um espírito de adoção No qual clamamos, Abba, Pai Aleluia, 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 aleluia O Senhor esteja convosco Ele está no meio de nós Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo Segundo São Lucas Glória a vós, Senhor Naqueles dias Maria partiu para a região montanhosa Dirigindo-se apressadamente a uma cidade da Judéia Entrou na casa de Zacarias e cumprimentou Isabel Quando Isabel ouviu a saudação de Maria A criança pulou no seu ventre E Isabel ficou cheia do Espírito Santo Com um grande grito exclamou Bendita és tu entre as mulheres E bendita é o fruto do teu ventre Como posso merecer Que a mãe do meu Senhor me venha visitar Logo que a tua saudação chegou aos meus ouvidos A criança pulou de alegria no meu ventre Bem-aventurada aquela que acreditou Porque será cumprido o que o Senhor lhe prometeu Palavra da salvação Glória a vós, Senhor Aleluia 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 Estimado com frade, Padre Roque, reitor deste santuário Ministros da palavra, da eucaristia, coroinhas E todos que auxiliam no altar Músicos que a brilhanta com o seu dom O seu talento a nossa noite de hoje Ouvintes da rádio Bom Jesus Que estão nos recantos mais distantes nos escutando As redes sociais pela internet É muita gente que está ligada a nós neste momento Estimados lapenses, queridos lapenses E queridos romeiros que vieram em peregrinação Para este lugar sagrado Para daqui saírem revigorados, preenchidos de Deus E sentir essa diferença em suas vidas Eu quero destacar neste cumprimento As três categorias que trouxeram Nossa Senhora Que a vocês também está sendo dedicada a noite de hoje Os baqueiros Que desde quando o Brasil começou Que somente agora vieram regularizar a profissão de vocês Os vaqueiros, os lavradores E os pescadores Então, meu cumprimento especial a vocês E tem tudo a ver o que nós vamos falar Porque nós vamos falar de Nossa Senhora Nossa Senhora era da roça Morava entre as montanhas Era uma mulher simples Quem mora ou quem já morou na roça Levanta o braço aí, por favor Nossa Senhora Que beleza Então Maria é uma mulher simples do povo Bem parecida com vocês E é interessante nós percebermos que Deus criou nos homens e mulheres diferentes um do outro E nessas diferenças a mulher tem aquele toque sensível de mãe De carinhosa A gente pode amar como foi o nosso pai Mas o carinho de mãe é diferente E Deus se serviu desse carinho Dessa ternura de mãe Para continuar mandando mensagens à humanidade E aí que nós vamos chegar à aparecida Dois países da América Latina Que receberam a visita de Nossa Senhora Deus anunciando que os seus filhos estavam maltratados Deus mandou Nossa Senhora aparecer no México Em forma de um índio Para mostrar que Estavam matando, derramando sangue dos índios do México E os índios são filhos de Deus E hoje Nossa Senhora de Guadalupe É padroeira da América Latina Deus mandou Nossa Senhora aparecer Numa imagenzinha negra Aparecida Porque o Brasil foi um dos países que mais fizeram Os negros, quem tem a pele escura Sofrer Na escravidão Que o Brasil pregou Aos nossos irmãos que vieram da África Então nós estamos celebrando o trido dessa festa E a gente não deve perder de vista Que isso não é apenas uma festa igual às outras Não, é diferente É uma mensagem para nós brasileiros De que não importa a cor da pele Não importa a classe social que cada um seja Todo mundo tem valor Todo mundo é filho de Deus E ninguém é melhor do que ninguém Então nós estamos celebrando hoje A primeira noite do trido Da mensagem que Deus manda ao Brasil Numa imagem negra Que não era costume da época E apareceu essa imagem E com várias revelações diferentes Mostrando que não era apenas Um achado comum E hoje o tema É o mesmo tema Que está sendo desenvolvido agora Lá em Aparecida do Norte Lá em São Paulo Maria Peregrina da fé Eu peço muita atenção Eu vou falar pouco Para não cansar você e muita gente em pé Mas eu quero muita atenção Maria Peregrina da fé E o que é ser peregrino? E o que é peregrinar? Ser peregrina é caminhar É ir para algum lugar Com algum objetivo A peregrinação é uma caminhada Mas a gente pode fazer uma caminhada Para o mercado? Para a feira? A gente pode fazer uma caminhada Para o médico? A gente pode fazer uma caminhada Para a festa? Essas são caminhadas comuns Da gente Na vida de cada dia Só que a peregrinação É uma caminhada diferente Nós peregrinamos para um lugar E nesse lugar Nós queremos Ter um encontro espiritual com Deus Com Jesus Ou com Nossa Senhora E Maria foi aquela Que nos ensinou primeiro Eu Dentre tantas peregrinações Que Nossa Senhora fez Eu vou apenas relacionar duas Apenas duas Uma para a casa de Deus E outra para Servir A quem precisava Duas caminhadas fortes Mostrando de que Na vida da gente A gente não pode ficar parado De braços cruzados Na nossa fé Apenas rezando dentro de casa Acomodado Não A gente deve sair e se deslocar O santuário na Bíblia Desde o Antigo Testamento Que é A casa de Deus O lugar Da gente se encontrar De maneira mais forte Com o Pai Por mais que a gente Vá em nossa comunidade Ela não é tão forte Como Um santuário Classificado Repito na Bíblia Como a casa de Deus A porta do céu Então Maria Junto com o seu esposo Jesus Desde quando Jesus Nasceu ainda Criancinha Pelo menos uma vez Por ano Ia ao santuário De Jerusalém A criança Nasceu E ainda Jesus Recém-nascido Maria e José Vão para o santuário Chegam lá Diante do altar Levantam a criança E consagram a Deus A primeira peregrinação Depois do nascimento De Jesus Na casa de Deus Na casa do Pai Quantos de vocês Romeiros Continuam vindo A este lugar sagrado Porque foram trazidos Pelos seus pais Trouxeram De repente Hoje Eles já são Falecidos Mas introduziram Vocês Neste lugar Sagrado Quiseram Mostrar Para vocês De que Neste lugar Existe uma presença Forte de Deus E que ser Romeiro Romeiro é o mesmo Que peregrino Ser Romeiro É buscar Preencher O outro lado Da vida Nós podemos Ter muito dinheiro Ter sucesso Em outras carreiras Da vida Mas nós não somos Apenas homens E mulheres Existe um lado Sobrenatural Dentro de nós E que precisa Ser preenchido De Deus E o nome Desse lugar De a maneira Mais intensa E que Maria Nos mostrou Foi o santuário A casa do Pai E é interessante Ela perceber Que essa peregrina Da fé Ela não apenas Alimenta a fé Para si própria Mas leva toda A sua família O seu marido A sua criança Então Encerro Essa primeira Peregrinação De Maria Atenção Pais Ao vocês Trazerem Seus filhos Aqui A introduzirem Eles Na vida De fé Neste lugar Sagrado Às vezes De uma maneira Tão simples E tão sacrificante Juntando o seu Dinheirinho Porque as condições São fracas Ao trazer aqui Saibam De que Vocês estão Fazendo um Grande investimento Para que eles Possam continuar Depois Sendo homens E mulheres De bem A respeitarem As coisas De Deus Primeira Peregrinação De Maria Que eu gostaria De enfocar A segunda A fé Ela não pode Ficar Somente Uma fé Somente Comigo Eu venho Aqui Peço Ao bom Jesus Para fortalecer Minha fé E eu volto Renovado Não A fé Exige um Compromisso No maior De todos Os mandamentos Jesus disse assim Amar a Deus E ao próximo Tiago diz A fé Sem as obras É mortas Eu posso Rezar Duzentos textos Fazer duzentas romarias Mas se voltando Para minha casa Para minha comunidade Eu não me coloco Também a serviço Em ser um bom vizinho Um bom amigo Uma pessoa que presta Serviço ao outro Então essa fé Está mutilada Então aqui Nossa Senhora Mostra que a peregrinação Que ela fazia Ela não era peregrina Apenas do santuário Da casa divina Ela complementava A fé dela Com a luta Arregaçava As mangas E partia Para a luta Ela ia trabalhar Era uma mulher De força De luta De coragem E ela parte A segunda peregrinação E última Que eu vou Relatar de Nossa Senhora Ela grávida Vai servir Ao parto Da sua prima Isabel Subindo E descendo As estradas Empoeiradas Da Palestina Que não é essa facilidade Que nós temos hoje Que a gente vem para cá De ônibus Ou de carro Ou de caminhão Não Ela batia chinelo mesmo Gastava a sola do chinelo Subia e descia Naquelas estradas Cheias de poeira Naquele clima quente Da Palestina E foi servir A sua prima Isabel Lavar roupa Suja De beber Cozinhar Em fogão De lenha Que não existia Nada disso Nessa época A maior Mulher Do mundo Servindo Sem ter vergonha Sem ter preguiça Sem ter vergonha De estar fazendo Um trabalho humilde Mostrando o que? Aquela referência Que Jesus disse Mais tarde O seu filho Pegou o exemplo Dela e disse Eu não vim para ser servido Mas para servir Mostrando Dois tipos Eu mostro para vocês De peregrinação A fé aumentada No lugar sagrado E a fé desenvolvida No trabalho Na luta de cada dia No serviço Em benefício do outro Trazendo para a nossa Realidade Quantas e quantas maneiras Nós podemos ser Como Maria visitou Isabel Visitando o doente No dia de hoje De repente A gente pode perguntar A gente só vai no hospital Num local Visitar um doente Quando tem um parente Mas não é só parente A gente tem que mostrar A ação da gente Que nós estamos Para servir a todos Que precisam de nós Hoje é ele Que precisa de mim Amanhã pode ser eu Que preciso dele Uma mão lava a outra De que maneira Nós podemos servir Como Maria Na sua peregrinação Na fé Inserida na vida Na fé Não apenas Devocional Mas a fé Do serviço De repente É uma pessoa Que está deprimida Abatida É alguém Que está na fila Esperando uma cirurgia Não sei quanto tempo É tanto tipo De sofrimento Hoje E que aqui Não vamos relacionar Mas eu digo Onde você mora E onde quer que você esteja Saia Se desloque Vá ao encontro Do outro Não apenas Quando precisa Mas também Para servir Toda vez que a gente serve Ao outro Nós estamos sendo Peregrinos Da fé Nós estamos Crescendo em nós Não apenas Uma fé Que fica dentro Da gente mesmo Mas uma fé Que se leva Ao serviço Do braço Estendido Do ombro Amigo Diante disso Nessa primeira noite Encerro por aqui Não quero cansar vocês Mas lembrem-se Romeiros Especialmente Que de repente Fizeram um esforço Danado Para virem aqui Que isso não passa Despercebido Do olhar de Deus E que essa Romaria que vocês Estão fazendo agora Aqui Ao santuário De bom Jesus Se identifica Com Nossa Senhora Que nós vamos Celebrar domingo Como padro Sábado Como padroeira Do Brasil Nossa Senhora Aparecida Que assim como vocês Estão vindo agora Aqui Ela fez isso Várias vezes No santuário De Jerusalém Então nós somos Estamos sendo Continuadores Da peregrinação De Nossa Senhora Trazendo a mãe Seguindo O exemplo Da mãe Que não só Peregrinou Mas levou Jesus E seguiu também As peregrinações De Jesus E em segundo Olhe Se você não está Muito egoísta E apenas olhar Só para Dentro da sua família Porque nós podemos Ser egoístas Às vezes até Na oração Quantas vezes Nas orações Comunitárias A gente reza Somente Pelos nossos Familiares Pelas pessoas Da gente E esquece Que tantas pessoas Naquele momento Estão na mesma situação Que os nossos Que a gente está rezando Então a gente sai Desse egoísmo E na peregrinação Que Nossa Senhora Fez a Isabel Procurar Ajudar A quem precisa De nós Toda vez Que a gente ajuda Alguém Deus multiplica E nós Nos abençoa Então Maria De Aparecida Cor negra Mostrando Que tu és De todas as raças De todas as classes Sociais De todos Os filhos De Deus Ajuda-nos A ser peregrinos Aqui no santuário Do bom Jesus A darmos continuidade A tua peregrinação E nas nossas Peregrinações Da vida Que a gente se encontre Que a gente receba A tua bênção Mãe E que nós nos sintamos Estimulados A ser caminheiros A buscar cada vez mais Preencher e renovar O nosso corpo Graças A tua indicação A indicação Do teu filho Que assim seja Amém Que assim seja Amém Levantando a sua mão Para o alto A sua mão direita Põe agora no peito E jura comigo Vamos dizer Que nós Acreditamos em Deus Que criou a gente Em Jesus Que trouxe o amor Desse Deus A salvação No Espírito Santo Que renova Os nossos dons Talentos E que santifica E na nossa igreja Jura comigo Meu irmão Minha irmã Solta a tua voz Mais confiante Creio em Deus Pai Todo-Poderoso Criador Do céu e da terra E em Jesus Cristo Seu único filho Nosso Senhor Que foi concebido Pelo poder do Espírito Santo Nasceu da Virgem Maria Padeceu sob Pôncio Pilatos Foi crucificado Morto e sepultado Desceu a mansão dos mortos Ressuscitou ao terceiro dia Subiu aos céus Está assentado A direita de Deus Pai Todo-Poderoso Donde há de vir a julgar Os vivos e os mortos Creio no Espírito Santo Na Santa Igreja Católica Na comunhão dos santos Na remissão dos pecados Na ressurreição da carne Na vida eterna Amém Agora nós vamos pedir A intercessão de Nossa Senhora Com tantos títulos E com tantos nomes diferentes Cantando a ladainha De Nossa Senhora Lá nos céus Rogai a Deus por nós Lá nos céus Rogai a Deus por nós Senhora e Mãe Aparecida Maria, aclamamos a vós Nos céus a trindade vos louva Maria, aclamamos a vós Saúdão-vos todos os santos Maria, aclamamos a vós Os coro dos anjos repetem Maria, aclamamos a vós A Santa Igreja, aclamamos a vós A Santa Igreja, aclamamos a vós Maria, aclamamos a vós A Santa Igreja, aclamamos a vós Maria, aclamamos a vós Maria, aclamamos a vós Maria, aclamamos a vós Maria, aclamamos a vós Vós sois Mãe do Deus feito homem Maria, aclamamos a vós Vós fostes ao céu elevada, Maria, clamamos a vós Vós sois medianeira das graças, Maria, clamamos a vós Vós sois mãe querida da igreja, Maria, clamamos a vós Lá nos céus rogai a Deus por nós Lá nos céus rogai a Deus por nós Vós sois a rainha da pátria, Maria, clamamos a vós Do povo sois mãe patroeira, Maria, clamamos a vós Da fé sois fiel defensora, Maria, clamamos a vós Sois causa da nossa esperança, Maria, clamamos a vós Sois mãe do amor verdadeiro, Maria, clamamos a vós Sois fonte de toda virtude, Maria, clamamos a vós Lá nos céus rogai a Deus por nós Lá nos céus rogai a Deus por nós Maria, protegei nossos lares, Maria, clamamos a vós Oh mãe, amparai os idosos Maria, clamamos a vós Maria, clamamos a vós Oh mãe, dirigi nossos jovens Maria, clamamos a vós Oh mãe, socorrei as gestantes Oh mãe, defendei as crianças Maria, clamamos a vós Maria, clamamos a vós Oh mãe, convertei os que erram Maria, clamamos a vós Oh mãe, socorrei as gestantes Maria, clamamos a vós Maria, clamamos a vós Lá nos céus rogai a Deus por nós Lá nos céus rogai a Deus por nós Apresentemos a Deus agora as nossas oferendas Juntamente com o pão e o vinho A vida de cada um de nós Também a vida De nossa devoção a Nossa Senhora Aparecida Enquanto isso, cantemos Oh mãe, por intermédio do teu nome Queremos nossos dons oferecer O povo não tem pão e passa fome Espera a nossa oferta acontecer Maria, medianeira divinal Se pedes, Deus Jesus atenderá Repete seu apelo maternal Assim como nas bolas de canais Oh mãe, por teu materno sentimento Queremos nossos dons oferecer O povo não tem vinho O povo não tem vinho e está sedento Espera a nossa oferta acontecer Maria, medianeira divinal Maria, medianeira divinal Se pedes, Deus Jesus atenderá Repete o teu apelo maternal Assim como nas bolas de canais Pedido de um materno coração O filho certamente escutará Jesus portou a santa intercessão Em vida nossos dons transformará Maria, medianeira divinal Maria, medianeira divinal Se pedes, Deus Jesus atenderá Repete o teu apelo maternal Assim como nas bolas de canais Oh mãe, por intermédio do teu nome Queremos nossos dons oferecer O povo não tem vinho e está sedento O povo não tem vinho e está sedento Efeito, Deus Jesus atenderá Espera a nossa oferta acontecer Maria, medianeira divinal Se pedes, Deus Jesus atenderá Pede o teu apelo maternal Se pedes, Deus Jesus atenderá Assim como nas bodas de Cana Assim como nas bodas de Cana Ora, irmãos e irmãs, para que o nosso sacrifício Seja aceito por Deus Pai Todo-Poderoso Receba, Senhor, por tuas mãos este sacrifício Para a glória do seu nome, para o nosso bem de toda a Santa Igreja Recebei, Senhor, as nossas oferendas E transformai-as em sacramento da salvação Pela força deste mistério, sejamos inflamados No mesmo amor que Nossa Senhora, Mãe da Igreja Aparecida E mereçamos com ela, associar-nos mais estreitamente A obra da redenção Por Cristo nosso Senhor Amém O Senhor esteja convosco Ele está no meio de nós Corações ao alto Nosso coração está em Deus Demos graças ao Senhor e nosso Deus É o nosso dever e nossa salvação Na verdade é justo e necessário É nosso dever e salvação dar-vos graças sempre E em todo lugar, Senhor Pai Santo Deus eterno e poderoso E na celebração da Santa Missa dedicada a Maria Engrandecer-vos com os devidos louvores Acolhendo a vossa palavra no coração sem mancha Mereceu concebê-lo no seio virginal E ao dar a luz o fundador Acalentou A igreja que nascia Recebendo aos pés da cruz O testamento da caridade divina Assumiu todos os seres humanos Como filhos e filhas Renascidos para a vida eterna Pela morte de Cristo Ao esperar com os apóstolos E o Espírito Santo Unindo suas súplicas As preces dos discípulos Tornou-se modelo da igreja orante Batada a glória dos céus Acompanha até hoje Com amor de mãe A igreja que caminha na terra Guiando-lhe os passos Para a pátria Até que venha o dia glorioso de Deus Portanto Com todos os anjos e santos Vos louvamos eternamente Cantando com alegria A uma só voz Santo, santo é Santo, santo é Deus do universo, o Senhor Santo, santo é Santo, santo é Deus do universo, o Senhor Os céus e a terra O próprio amor glorioso Osana, osana Nas alturas Bendito que venho Em nome do Senhor Osana, osana Nas alturas Osana, osana Ao rei Osana, osana Nas alturas Osana, osana Na verdade Ó Pai Vós sois santo E fonte de toda Santidade Santificai Pois estas Oferendas Derramando sobre elas O vosso Espírito Afim de que se tornem Para nós O corpo e o sangue De Jesus Cristo Vosso Filho E Senhor Nosso Estando Para ser entregue E abraçando Livremente A paixão Ele tomou o pão Deu graças O partiu E deu A seus discípulos Dizendo Tomai todos E comei Isto É o meu corpo Que será entregue Por vós Do mesmo modo Ao fim da ceia Ele tomou o cálice Em suas mãos Deu graças E o deu A seus discípulos Dizendo Tomai todos E bebei Este é o cálice Do meu sangue O sangue Da nova E eterna aliança Que será derramado Por vós E por todos Para a remissão Dos pecados Fazer isto Em memória De mim Celebrando Pois a memória Da morte E ressurreição Do vosso filho Nós vos oferecemos Ao pai O pão Da vida E o cálice Da salvação E vos agradecemos Porque nos tornaste Dignos De estar aqui Na vossa presença E você ver Recebei Ó Senhor A nossa oferta E nós E nós vos suplicamos Que participando Do corpo E sangue De Cristo Sejamos reunidos Pelo Espírito Santo Num só corpo Fazer de nós Um só corpo E um só Espírito Lembrai-vos Ao pai Da vossa igreja Que se faz presente No mundo inteiro Que se encontra Aqui reunida Que ela cresça Na caridade Com o Papa Francisco Nosso Bispo César Os bichos De onde os peregrinos Vieram E todos os ministros E as famílias De vosso povo Lembrai-vos Ó pai Da vossa igreja Lembrai-vos também Dos nossos irmãos e irmãs Que morreram Na esperança Da ressurreição Esses cujos nomes Nós apresentamos No início E aqueles Que partiram De nossas casas De nossas famílias E de nossas comunidades Acolhei todos eles Junto a vós Na luz De vossa face Lembrai-vos Ó pai Dos vossos filhos Enfim Nós os pedimos Tende piedade De todos nós E dai-nos participar Da vida eterna Com Nossa Senhora Aparecida São José Seu Esposo Com os santos Apóstolos E todos os que Neste mundo Vos serviram Afim de vos louvarmos E glorificarmos Por Jesus Cristo Vosso Filho Concedei-nos O convívio Dos eleitos Por Cristo Com Cristo E em Cristo A voz Deus Pai Todo-Poderoso Na unidade Do Espírito Santo Toda honra E toda glória Agora e para sempre Amém 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 Vamos Vamos erguer Os nossos braços E vamos conversar Com Deus Que agora Nos acolhe Nos escuta Do alto Digam comigo Pai Nosso Que estais nos céus Santificado Seja o vosso nome Venha a nós O vosso reino Seja feita A vossa vontade Assim na terra Como no céu o pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido, e não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal, livrai-nos de todos os males Senhor, sobretudo os males e nos julgar melhor do que os outros, o mal também, de nós virmos aqui como peregrino e não honrarmos este nome, e dai-nos hoje a vossa paz, ajudados pela vossa misericórdia, sejamos sempre livres do pecado, e protegidos de todos os perigos, enquanto vivendo a esperança, aguardamos a vinda do Cristo Salvador, nós chamamos Deus de Pai no Pai Nosso, acabamos de pedir para levar tudo que não presta da gente, agora precisamos da paz, nós vamos rezar essa oração de mãos dadas aí, vamos dar as mãos nessa praça, vamos estar irmanados, essa pessoa que está pegando em sua mão aí, você conhece essa pessoa? se não, diga o seu nome aí para ela, que está ao seu lado, aqui não pode ficar ninguém sem saber, é isso no anonimato, nós somos irmãos, agora sim, olhando para frente, essa pessoa que você está pegando na mão, está representando todos aqueles que a gente convive todo dia, com essa missão de paz, vamos erguer os nossos braços, solte a sua voz confiante, reze comigo, Senhor Jesus Cristo, dissestes aos vossos apóstolos, eu vos deixo a paz, eu vos dou a minha paz, não olheis os nossos pecados, mas a fé que anima a vossa igreja, dá-lhe segundo o vosso desejo, a paz e a unidade, vós que sois Deus, com o Pai e o Espírito Santo, amém. A paz do Senhor esteja sempre convosco, o amor de Cristo nos uniu, um abraço amigo, um aperto de mão, vamos nos acolher. Senhor, fazei-me instrumento de vossa paz, onde houver ódio, que eu leve o amor, onde houver ofensa, que eu leve o perdão, onde houver discórdia, que eu leve a união, onde houver dúvidas, que eu leve a fé, onde houver erros, que eu leve a verdade, onde houver desespero, que eu leve a esperança, onde houver tristeza, que eu leve a alegria, onde houver trevas, que eu leve a louco. Oh, mestre, fazei que eu procure mais, consolar que ser consolado, compreender que ser compreendido, amar que ser amado, pois é dando, que se recebe, perdoando que se é perdoado, e é morrendo, que se vive, para a vida eterna. Cordeiro de Deus, que tirais o pecado do mundo, tem de piedade de nós. Cordeiro de Deus, que tirais o pecado do mundo, tem de piedade de nós. Cordeiro de Deus, que tirais o pecado do mundo, dai-nos a paz. Felizes os convidados para a ceia do Senhor, eis o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo. Senhor, eu não sou digno de quem treze em minha morada, mas dizei uma palavra, se lhe salve. Que o corpo e sangue de Cristo nos guardem para a vida eterna. Amém. Alimentados com o pão da palavra, somos convidados agora a nos alimentarmos com o pão da Eucaristia. O bom Jesus nos convida ao seu encontro para partilharmos o seu sagrado corpo eucarístico. Aqueles que desejarem receber a Sagrada Eucaristia, aproximem-se dos estandartes que se encontram distribuídos pela Esplanada. Em cada um deles, haverá um ministro distribuindo a Santa Comunhão. Entoemos o canto à comunhão. Imaculada Maria do povo, mãe dos aflitos que estão junto à cruz. Um coração que era assim para a vida, um coração que era assim para o irmão. Um coração que era assim para Deus, reino de Deus, renovando este chão. Imaculada vocês, galera! Imaculada Maria do povo, mãe dos aflitos que estão junto à cruz. Olhos abertos para a sede do povo, passo bem firme que o medo desterra. Mãos estendidas que os tronos renegam, reino de Deus que renova esta terra. Imaculada Maria do povo, mãe dos aflitos que estão junto à cruz. Faça-se, ó Pai, vossa plena vontade, que os nossos passos se tornem memória. O amor fiel que Maria gerou, reino de Deus, atuando na história. Imaculada você! Imaculada Maria do povo, mãe dos aflitos que estão junto à cruz. Olhos abertos para a sede do povo, passo bem firme que o medo desterra. Mãos estendidas que os tronos renegam, reino de Deus atuando na história. Imaculada Maria de Deus, coração pobre acolhendo Jesus. Imaculada Maria do povo, mãe dos aflitos que estão junto à cruz. Imaculada Maria do povo, mãe dos aflitos que estão junto à cruz. E sentirmos sua presença No calor do nosso irmão Deus nos reúne aqui Santo Espírito O seu coração Toda família vem Nesta comunhão E vem cantando entre nós Maria de Deus, Senhora da Paz E vem orando por nós A Mãe de Jesus E vem E vem cantando entre nós Maria de Deus, Senhora da Paz E vem orando por nós A Mãe de Jesus Oremos Tendo recebido o penhor da redenção e da vida Nós os pedimos, Senhor, que a vossa igreja Pela materna intercessão de Nossa Senhora Instrua todas as nações Pelo anúncio do Evangelho E encha a terra toda com a efusão do Espírito Santo Nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho Na unidade do Espírito Santo Amém Maria, como observa Santo Ambrósio Não é o Deus do Templo Mas o Templo de Deus Assim, ela guia todos os que recorrem a ela Para o encontro com Deus Trindade Pai, Filho e Espírito Santo Com muita alegria Oferecemos flores A Nossa Senhora Simbolizando todo o nosso amor Nossa devoção E nossa certeza de que ela intercede por nós Junto a seu Filho O bom Jesus Como é bonito o teu nome, ó Maria Cantando a vida, quanta alegria Como é bonito o teu nome, ó Maria Cantando a vida, quanta alegria No teu nome, o nome de cada mulher E na vida busca sempre o que Deus quer O teu nome, o nome de cada mulher E na vida busca sempre o que Deus quer Como é bonito o teu rosto, ó Maria Paz e ternura, luz que irradia Como é bonito o teu nome, ó Maria Paz e ternura, luz que irradia Nos teus olhos todo jovem pode ver A certeza do futuro renascer Nos teus olhos todo jovem pode ver A certeza do futuro renascer Como são lindas as tuas mãos, ó Maria Porta e ternura, luz que irradia Porta e estandarte da estrela guia Como são lindas as tuas mãos, ó Maria Porta e estandarte da estrela guia Uma mão pra consolar quem está chorando E a outra encorajar quem está lutando Uma mão pra consolar quem está lutando E a outra encorajar quem está lutando Como são belos os teus pés, ó Maria Descendo os montes, paz anuncia Companheira mais fiel deste meu povo Os caminhos do amanhã do mundo novo Como é bonito o teu ventre, ó Maria Trazendo o fruto da profecia Como é bonito o teu ventre, ó Maria Trazendo o fruto da profecia Quem na vida o amor se faz fiel É profeta do divino Emmanuel Quem na vida o amor se faz fiel É profeta do divino Emmanuel Como é bonito te ver, ó Maria Cubra-me com seu manto de amor Guarda-me na paz desse olhar Cura-me as feridas e a dor Me faz suportar Que as pedras no meu caminho Meus pés suportem pisar Mesmo feridos espinhos Me ajude a passar Se ficaram mágoas em mim Mãe, tira do meu coração E aqueles que eu fiz sofrer Peço perdão Se eu curvar meu corpo na dor Me alivie ao peso da cruz Me decida por mim, minha mãe Junto a Jesus Nossa Senhora Me dê a mão Cuida do meu coração Da minha vida Do meu destino Nossa Senhora Me dê a mão Cuida do meu coração Da minha vida Do meu destino Do meu caminho Cuida de mim Sempre que o meu pranto rolar Ponha sobre mim Suas mãos Aumenta a minha fé E acalma E acalma Do meu coração Grande a procissão A pedir A misericórdia O perdão A cura do corpo E pra alma A salvação Pobres pecadores Pobres pecadores Oh mãe Tão necessitados de vós Santa mãe de Deus Tem piedade De nós De joelhos aos vossos pés Estendei a nós Vossas mãos Rogai por todos nós Vossos filhos Deus irmãos Todos cantando Vamos lá Nossa Senhora Me dê a mão Cuida do meu coração A minha vida Do meu destino Nossa Senhora Me dê a mão Cuida do meu coração Cuida do meu coração A minha vida Oh Meu Deus Do meu caminho Cuida de mim Nossa Senhora Me dê a mão Cuida do meu coração Da minha vida Da minha vida Meu destino Meu destino Meu caminho Cuida de nós Uma salva de palma Nossa Senhora E aos noiteiros de hoje Que apresentaram Flores a Maria Vamos cantar Fica sempre um pouco de perfume Nas mãos que oferecem rosas Nas mãos que oferecem rosas Nas mãos que sabem ser generosas Fica sempre um pouco de perfume Nas mãos que oferecem rosas Nas mãos que oferecem rosas Nas mãos que sabem ser generosas Nas mãos que oferecem rosas Ai ao pouco que você tem Nas mãos que oferecem rosas Nas mãos que oferecem rosas Nas mãos que sabem ser generosas Agora nós Agora nós vamos fazer neste momento o final A consagração A Nossa Senhora Vamos consagrar a nossa vida O nosso entendimento A nossa compreensão A nossa fé A mãe peregrina Vamos erguer os nossos braços Em direção A imagem de Nossa Senhora E fazermos a nossa consagração Oh minha senhora E também Minha mãe Eu me ofendo Inteiramente Toda a fé Vamos fazer a consagração A Nossa Senhora Aparecida Vamos acompanhar o Padre Rezando a consagração Ó Maria Santíssima Que em nossa querida imagem de Aparecida Espalhais inúmeros benefícios Sobre todo o Brasil Eu embora indigno de pertencer Ao número de vossos filhos Mas cheio do desejo de participar Dos benefícios de vossa misericórdia Prostrado aos vossos pés Consagro-vos o meu entendimento Para que sempre pense no amor Que mereceis Consagro-vos, ó mãe, o meu coração Para que depois de Deus Vos ame sobre todas as coisas Recebei-me, ó rainha incomparável No ditoso número de vossos filhos Acolhei-me debaixo de vossa proteção Socorrei-me em todas as minhas necessidades Espirituais e temporais E sobretudo na hora de minha morte Abençoai-me, ó mãe celestial E com vossa poderosa intercessão Fortalecei-me em minha fraqueza Afim de que servindo-os fielmente nesta vida Possa louvar-vos, amar-vos E dar-vos graças no céu Por toda a eternidade Que assim seja Amém Ave Maria Cheia de graça O Senhor é convosco Bendita sois vós Entre as mulheres E bendito é o fruto Do vosso ventre Jesus Santa Maria Mãe de Deus Rogai por nós Pecadores Agora e na hora De nossa morte Amém Vamos cantar Viva a Mãe de Deus E nossa Sem pecado concebida Viva a Mãe de Deus E nossa Sem pecado concebida Salve a Virgem Imaculada Ó Senhora Aparecida Prezados irmãos e irmãs Nós queremos agradecer a presença E a participação de todos vocês A noite de hoje Quero agradecer encarecidamente Ao sindicato dos trabalhadores rurais Os trabalhadores rurais Que vieram hoje Prestar sua homenagem A Nossa Senhora Juntamente com os pescadores Os lavradores Os vaqueiros E todos aqueles Que foram responsáveis Pela noite de hoje Esses alimentos Que vocês trouxeram Serão entregues Ao abrigo dos pobres Para amanhã Para amanhã Nós convidamos As crianças De modo particular As crianças Que estão na catequese Então as crianças Amanhã Prestarão sua homenagem A Nossa Senhora E depois Na sexta-feira Convidamos os jovens Para que também Prestem sua homenagem A Nossa Senhora Por isso Sintam-se todos Agradecidos Eu quero lembrar Fazer alguns avisos Primeiro É que sábado A procissão Sairá às 18 horas Sábado Às 18 horas Passando pelas ruas Luiz Viana Rua Barão Do Rio Branco A Praça Maréchal De Odoro Descendo a Avenida Manuel Novaes Retornando pela Avenida Duque de Caxias Até chegar aqui No Santuário E logo depois Haverá a Santa Missa Presidida pelo Bicho Dom César Isso no sábado Lembro aos moradores Dessas ruas De modo particular Luiz Viana E Barão do Rio Branco Para Ornamentarem As ruas Na passagem Do Andu Quero também lembrar Que aqui na Secretaria Do Santuário Como também lá na paróquia Tem um abaixo-assinado Da Câmara Dos Vereadores Isso aqui É para os lapenses Passe na Secretaria Do Santuário Ou na paróquia Com o título Eleitoral E assine O abaixo-assinado Para que as votações Na Câmara De Vereadores De agora em diante Sejam Por votos Abertos Mas para isso Precisa De mais De dois mil Duas mil Assinaturas Então passe lá Na Secretaria Depois também Nós lembramos Agradecemos Aos nossos Internautas De modo particular Aqueles que participam Da campanha Dos Romeiros E quem desejar Fazer parte Da campanha Dos Romeiros E ajudar Na manutenção E na evangelização E nas obras sociais Desse santuário Faça o seu cadastramento Com as nossas Atendentes Elas estão aqui E estão lá Também no chapéu Do Romeiro Aí na esplanada E o santuário Agradece Pela sua Colaboração Também a construção Da Catedral De Ocesana Quem desejar Colaborar Com a construção Da Catedral A tela Do show De prêmio Lá Em pró Da construção Da Catedral Lá naquela Barraca Em frente Os portões Da esplanada Ali você pode Encontrar O pessoal Que está Oferecendo As cartelas Para o show De prêmio Também quero Lembrar A programação De amanhã Amanhã Temos missa Seis e meia Oito e meia A celebração Das bênçãos Às Três da tarde A adoração Ao Santíssimo Sacramento Seis e meia E a missa Do trido Às Dezenove e trinta Durante o dia inteiro Vocês terão A oportunidade Para o atendimento Das confissões Porque os padres Estarão Atendendo as confissões Tem alguém Que viaja Que viaja Nessa noite Opa Todo mundo Vai embora Então nós Agradecemos A presença De vocês Muito obrigado Porque vocês Vieram Que o bom Jesus A Virgem Maria Leve vocês São e salvo De volta Para casa E o ano que vem Se Deus quiser Estejam aqui Novamente Viu Leva um abraço Para os familiares De vocês O paro Colar da paroca De vocês Diga que os missionários Aqui do santuário Mandaram um abraço E até o ano Que vem Se Deus quiser Agradeço também Ao padre Rosivaldo Pela presidência E pela pregação De hoje O padre Bem animado Gostaram Não gostaram Pois é Amanhã Ele estará aqui Novamente Também agradeço A presença Da filarmônica Que animou No início Daqui a pouco Também vai apresentar Algumas músicas E agora Nós vamos pedir Ao bom Jesus A sua benção Sua benção E proteção Nós pedimos Ao bom Jesus A sua benção Sua benção E proteção É de todo Coração Que lhe pedimos Sua benção E proteção Para todos Os romeiros A sua benção Sua benção E proteção Para todas As famílias Sua benção Sua benção E proteção Nós pedimos Ao bom Jesus A sua benção Sua benção E proteção É de todo Coração Que lhe pedimos Sua benção E proteção O Senhor Esteja convosco Ele está no meio de nós Abençoe-vos A todos Pela proteção De Nossa Senhora Aparecida Em nome do Pai Do Filho E do Espírito Santo Amém Aos que vão viajar Que Jesus Nossa Senhora Os acampanhe Faça uma boa viagem De volta Aos seus lares A todos Vamos em paz E que o Senhor Os acompanhe Graças a Deus Viva o bom Jesus Alapa Viva a Nossa Senhora Aparecida Viva os homens Do bom Jesus Viva os lapenses Viva o povo de Deus Viva os oiteiros De hoje Quem puder Levante sua mão Para o alto A mão direita Quem puder Levante a esquerda Também As duas mãos Balança para lá E para cá Bate uma mão Na outra Bom Jesus merece E agora Com a filarmônica O tempo Lá pense Música Abertura Abertura Abertura